Funcionário do mês é uma forma de demonstrar reconhecimento ao melhor colaborador daquele período determinado. Esse método ficou muito conhecido nas lojas do McDonald's, quando mostrar o melhor funcionário ultrapassou os limites internos da empresa, chegando ao público consumidor por meio de uma foto emoldurada na parede da loja. A mesma coisa acontece na Globo News. Todo mundo está vendo a luta dos jornalistas para serem considerados o funcionário do mês do Lula. Pelo jeito, quem vai ganhar em janeiro é a Eliane Canhotese, que confessou estar mais preocupada com o que os bolsonaristas vão falar do Lula do que com a tragédia Anomami. E a Paquita Sênior do Lula, Eliane Canhotese, ou Piscantanhede, fez uma avaliação bem curiosa da tragédia que se abateu sobre os Anomamis durante o governo Stalinácio. Em 2023, houve um aumento de 50% no número de mortes, além do retorno de garimpeiros, do avanço da malária e da desnutrição em crianças. Mas para Canhotese, o problema mesmo são os bolsonaristas. E o Ministério da Saúde tem números ótimos, né? Ampliação do número de profissionais, mais 40%. Saíram de 690 para 960, de 2022 para 2023. Testes em massa para detecção da malária, foram mais de 140 mil exames de malária. investimentos de 220 milhões em 2023 para reestruturar o acesso à saúde dos indígenas, né? Um valor 122%, ou seja, mais que o dobro do ano anterior, de 2022. Reabertura de 6 unidades básicas de saúde indígena e aumento de 9 para 28 dos profissionais dos mais médicos. Então, segundo o Ministério da Saúde, 307 crianças diagnosticadas com desnutrição grave ou moderada, foram recuperadas ao longo de 2023 com 21 mil atendimentos médicos. Tudo bem, demos a versão do Ministério da Saúde, mas você sabe, né, Marcelo, que contra fatos nem sempre há argumentos. E as fotos mostram fatos muito graves, ou seja, apesar de tudo isso, a situação é grave, né? Os Yanomamis continuam num estado deplorável, né? O Estado brasileiro não está dando conta. E isso, além da questão humanitária, né, do desrespeito histórico às nossas comunidades originárias, a gente tem também aí a questão política. Por quê? Porque os bolsonaristas já estão fazendo a festa, né? Hoje mesmo eu ouvi, ah, mas não diziam que a culpa era do Bolsonaro? Olha lá, continua tudo igual. Não continua tudo igual. Continua grave, mas não significa que continue tudo igual. Mas isso dá discurso para a oposição e, particularmente, os bolsonaristas. Continua grave, mas não significa que continua tudo igual. Porque agora é o governo do amor. É impressão minha ou ela está mais preocupada com críticas dos bolsonaristas ao Lula do que com a questão dos Yanomami? Eu entendo que, como assessora de imprensa do Lula, as preocupações da Canhoteide sejam focadas em como é que ela vai fazer o trabalho dela de passar pano para o governo com esses bolsonaristas chatos lembrando que o patrão dela piorou a situação dos índios. Mas ela devia deixar isso para os bastidores. Em frente às câmeras, ela deveria pelo menos fingir um pouco de preocupação com a tragédia Yanomami. A Eliane está brava porque o povo está fazendo o que todo povo deveria fazer com um governo incompetente e negligente. Cobrando. Para ela, o fato de estarem morrendo mais Yanomamis hoje do que no governo do Bolsonaro é que os bolsonaristas estão utilizando o fato para desmontar as narrativas falsas que ela e seus colegas trabalharam tanto para criar. A turma da Globo News passou quatro anos infernizando o Bolsonaro e colocando nas costas dele a culpa até pelo espirro de um cachorro no Polo Norte. Agora, eles não só querem isentar o Lula da responsabilidade pelo Brasil estar um caos, mas também querem continuar culpando o Bolsonaro e seus apoiadores. Eliane e sua turma perderam completamente o pudor e nem disfarçam mais que trabalham como assessoria de imprensa do governo. Basta ver no começo do vídeo a jornalista segurando o celular e lendo os bullets dos avanços do regime lulista na assistência aos índios. Alguém duvida que o texto foi mandado diretamente por alguém do governo no zap? Provavelmente depois de ela pedir desesperada por material para ela defender o Lula ao vivo. Nesse sentido, assistir a Globo News pode ser até educativo. É como se a gente estivesse espiando pelo buraco da fechadura a reunião da equipe de comunicação do Lula. Aprendendo como eles fazem para tentar abafar os escândalos do governo e testemunhando a irritação deles em ter que trabalhar dobrado porque o povo está cobrando. É, quem disse que maquiar a realidade seria um trabalho fácil? Ainda mais quando a realidade é que Lula não governa há um ano. São bravatas, palanque, gastança, viagens para o exterior. Ele botou uma equipe para tirar o máximo de dinheiro dos brasileiros e está pagando artistas e jornalistas para convencer o povo que está tudo bem. E achou que isso era o suficiente. Claramente não é e o grito de socorro da Eliane é prova disso. A choquei de luxo não está nem aí para os Yanomamis. O objetivo deles é conter as críticas ao Lula. Nesse sentido, ninguém está se esforçando mais do que a Eliane. Por isso, a gente tem de reconhecer. O título de funcionária do mês vai para ela. Está aí, senhora. E lavamos nós. Esta não é. E lavamos nós. Ou esta também não é. E lavamos nós. Lavamos nós. E lavamos nós. Lavamos nós. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje eu sou. Obrigado. Obrigada.